Na última segunda-feira teve início as inscrições para o concurso dos bombeiros de Minas Gerais. Acompanhe mais detalhes na reportagem. Estão abertas as inscrições para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Você que tem entre 18 e 30 anos de idade e tem interesse em ingressar na carreira militar no Estado de Minas Gerais, no período de 22 de setembro, a última segunda-feira, a 23 de setembro, estarão abertas as inscrições. Estamos disponibilizando, são três concursos diferentes. Leia o edital com atenção e se atente a qual você se enquadra. Temos vagas para o curso de formações de oficiais, que são 21 vagas em ampla concorrência. Temos também um concurso aberto para soldado combatente, que são 291 vagas disponíveis. E temos também para soldados especialistas, que são 12 vagas disponibilizadas no momento. Ambos os concursos, a inscrição vai de 22 de setembro a 23 de setembro. A prova escrita para o curso de formações de oficiais será no dia 22 de setembro, no domingo. E a prova escrita para o quadro de soldado especialista será no dia 29 de nove. Ou seja, se você tem interesse em participar dos dois certames, tem essa possibilidade, pois as provas serão em dias diferentes. Temos também o quadro de QOS, que é o quadro de oficiais de saúde, que também está disponibilizando cinco vagas para o quadro de oficiais de saúde. Todos esses certames que estão abertos, os pré-requisitos de início são curso superior, em qualquer área, exceto o quadro de oficiais de saúde. E o quadro de soldados especialistas, além de ter o curso superior, exige também um curso técnico na especialidade que você for exercer. O sete cabulistas tem alguma taxa? Então, o valor das inscrições será de R$ 220,00 para o curso de formação de oficiais, R$ 220,00 para o quadro de oficiais de saúde e R$ 101,00 para o quadro de soldados, combatente e especialista. E para fazer inscrição é no site do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais? No site do Corpo de Bombeiros também tem o link de acesso às inscrições, só que vai ser encaminhado para o site da idecam.seleção.net.br. Esse é o site oficial das inscrições da banca examinadora, que será o site oficial das inscrições. E as vagas, ampla concorrência, como determinado pelo STF? Isso, as vagas serão de ampla concorrência, lembrando que após a formação, os militares aprovados, todo mundo que for aprovado, estará apto a atuar em qualquer cidade, qualquer localidade que tenha Corpo de Bombeiros no estado de Minas Gerais. Lembrando para todos, antes de efetuar a inscrição, leia atentamente o edital, leia o edital completo e veja quais os requisitos e veja em quais situações você se enquadra para estar efetuando a sua inscrição.